De acordo com uma pesquisa feita pela Pew Research Center, 29% da população norte-americana não tem vínculo com nenhuma instituição religiosa, sendo a maioria desses desigrejados, que são pessoas que creem em Jesus, mas que aprenderam que não precisam da igreja institucional para desenvolverem a sua religiosidade. Para eles, a igreja católica e as denominações evangélicas são apenas empresas da fé que usam o nome de Jesus para lucrar. E nesse processo de secularização, o número de ateus e agnósticos tem crescido bastante também na terra do tio Sam. De acordo com estimativas apresentadas pela Lifeway Christian, cerca de 6 mil a 10 mil templos cristãos são fechados por ano nos Estados Unidos da América.